Fala, fala minha família de casa, aqui na voz eu mesmo, DJ Mesquita do N.V. Passando aqui pra soltar meus 30 minutinhos de couro brabo pra espiranha, tá ligado? Então vamo que vamo! Meu mano, J.B. de Vila Velha Meu mano, DJ UERIC Meu mano, DJ LD da Favelinha Tudo menos isso que cê tá pensando agora em um resumo E participações gerais aí dos MC, os mais bravos, da Grande Vitória, do Rio de Janeiro Então vamo que vamo! Alô, meu mano Zangão, esse é o pique, aqui a botaria não para Vamo que vamo! O primeiro foi a pica do screen O segundo foi pra acreditar Que um dia o sucesso ia chegar Só que o som do mesquita explodiu Pra que isso que não tá curando Mas não cheguei onde eu quero chegar Piscar xerequinha, como vê, a tropa vazar Senta na pica dos cricos, sabe transar Joga bucetinha na piroca dos crinha Que tá botando a garra E o Zangão te arregaça Senta na pica... Alô, MC, J.B. de VIX, tamo junto, parceiro Só força... É nóis, vamo que vamo que esse pique de putaria Ela é linda e não dá pra evitar Me dominou com seu jeito de olhar Me conquistou com seu jeito de sentar Ah, é, mas falou pra amiga Como é que é, pra sua amiga Eu tive que mostrar Ela sentou e não quis mais parar Ah, é, é, e eu falei Pode deslizar e rebolar Pode que caia até sentar Sua amiga não vai mais brigar Sua amiga não vai mais brigar Ah, é, é, e ela falou Só pro J.B. que ela quer dar Só pra um mês que tá vai quicar Ah, é, e pros cria de N.V. que vai sentar Ah, 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 ah Não tô ligando Pra que suas amigas vão falar Nem pelo que vão comentar Ah, porque eu sei que elas também Alô, meu mano, MC, J.B. Capixaba Tamo junto, família, valeu isso Só progresso, não vamo que vamo que essa putaria brava A tropa do Mesquita A nossa tropa tá na pista E só tem moleque bravo No bolso o nosso dinheiro E os que já tá bem trojado Sarrando elas no baile Elas no pentão da pistola Não é mal, não é mal, não é mal Nossa aula já convoquei as piranha Que gutaria é a de traição Amiga solteira Que hoje transa faz parte Melotão pra ser boada Ela piscou as xerequinhas J.G.J.B. Mesquita que bota Nessas novinhas Essas minas, safadas Dona Raba, ela quer jogar Só te digo uma coisa Se jogou Vai ter que dar de mel Não pra ser boada Ela piscou as xerequinhas J.G.J.B. Mesquita que bota Nessas novinhas Essas minas, safadas Dona Raba, ela quer jogar Só te digo uma coisa Se jogou Passando aqui, vamo dar um salve Pra rapaziada dos barbeiros Aí, primeiro é nóis Tamo junto, SD do corte Meu mano Bruno Da barbeiro é Don King G. Ando corte Facão do corte Meu mano voando corte também Moleque brabo Bota lá na Vila Betânia Esse é o pique Meu amor, DJ LD da Favelinha Passando pra vida aí que eu tô fechadão Nos 25 minutinhos Vejo o DJ meio esquita de N.V. Então vamo que vamo Nesse piquezinho Piquezinho do Serrão E é o pique Alô meu parceiro DJ LD da Favelinha Valeu pela participação Pela moral Tamo juntão naquele pique É nóis, só força Agora fudeu Virei o 5-7 Tô roubando os coração Da novinha do match Ela brota, ela mete Ela quer um 5-7 O 5-7 que é ela? Arrasca ela pro beco E taca piroca nela Arrasca ela pro beco E taca piroca nela Ela quer um 5-7 O 5-7 que é ela? Ela quer um 5-7 O 5-7 que é ela? Eu tô solceiro faz um tempo Tô no pique de presepada Essa é o cifra novinha Que fica gerando um boato Que é minha namorada O novinha tô fazendo atenção Se quiser dar a chuta só e se... Alô meu mano, DJ JS de São Mateus Ela fica apaixonada Ela toma piroca Ela fica apaixonada Ela toma piroca Ela fica apaixonada Vai Ela toma piroca DJ Juninho Pai da Império Capixaba E esse é o pique Vamos que vamos de putaria Você tá pra lá Você tá pra cá Você tá pra lá Você tá pra cá Vai cavala Cavala Vai cavala Cavala Vai cavala 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 Vai cavala Cavala Vai cavala 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 Você tá na minha vó Ela bota a mão no joelho Vai na movimentação Bota a mão no joelho Vai na movimentação Ela joga o cabelo pra trás Taca o xerecão Joga o cabelo pra trás Taca o xerecão 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 Vai cavala Cavala Vai cavala Cavala Vai cavala Cavala Vamos de putaria Ganhar o rola Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra ganhola Putaria avançada é com o DJ Mesquita do NB Bigode infinito, abeliei na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela e eu falei assim Então vem qualquer vez eu criei Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Fique do serrão pra vocês Vai machucar na serega Que cano da pica Que cano aceitou Vai machucar na serega Que cano da pica Que cano aceitou Vai machucar na serega Que cano da pica Que cano aceitou Clima natural, noite tropical, clima natural Alô, eu queria passar aqui mandando salve pra favela do Chapadão Alô, meu mano Léo, meu mano Tassim, esse é o pique Sou engravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Comer minha tcheca Que isso? Tomo, toma, tomo, tomo, tomo um na PPK Tomo, 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 tomo Toma, toma, toma na xereca Ela dá se tu tiver de pé Toma, toma, toma na xereca E de 4LD bota na... Queria passar aqui também, mandando um salve pra rapaziada aí, os cria do Golgó Mano GM, meu mano Alexandre, meu mano Igor, meu mano Wiki, meu mano Robinho E esse é o pique Com cara de bandido, de moreno tatuado com cara de bandido Vem sarrar nessa buceta, mas é no sigilo Vem sarrar nessa buceta, mas é no sigilo Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar pra bandido Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar pra bandido A boneca gosta de correr perigo As amigas gostam de correr perigo Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar pra bandido Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar pra bandido A boneca gosta de correr perigo As amigas gostam de correr perigo É filha de polícia, sente tesão e bandido É filha de polícia, ela prende a pica, ela prende a pica dos traficos É filha de polícia, fã que fez não imbandido É filha de polícia, fã que fez não imbandido É filha de polícia, fã que fez não imbandido As amigas vem jogando a horesta, não vai mulher naquele tique da favela Jogando, jogando com a sereca Jogando, jogando com a sereca A Olivia tá sentando e o popa já ficou A Olivia tá sentando e o popa já ficou Dançando bruto Dançando bruto Então vai pular na piscina Depois pular na tela Então vai pular na piscina Então vai pular na piscina Depois pular na piscina Música Pussetada nele Pussetada nele Pussetada nele Pussetada nele Penetra penetração Penetra penetração Via pera uaz ao cana direto Bora entrando e saindo no teu bucetão Pussetada nele Lá na base da prova linda A putaria acerta Os pretin machucam ela Os pretinhos machucam ela Eles te pegam firme machucando Sá xareca É líder, machuca ela Machuca ela Eles te pegam firme machucando Sá xareca Pucetada nele Pucetada nele Então, cê não havia é bola Então, vem na continuação Penetra, 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 penetração Minha piroga socando direto Mão entrando e saindo no teu bucetão Pucetada nele Pucetada nele Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroga socando direto Mão entrando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração Minha piroga socando direto Mão entrando e saindo no teu bucetão Lá na base da favelinha A putaria é certa Os pretinhos machucam ela Os pretinhos machucam ela Eles te pegam firme machucando Sá xareca É líder, machuca ela Machuca ela Eles te pegam firme machucando Sá xareca Bucetada nele Bucetada nele Pique de São Mateus MCMI do CL naquele pique Chegou o final de semana Nós já tá no piquezinho Convoquei o DJ Mesquita Pra brotar no bailezinho Chama aquela mina louca Embraza baile fumado bodim Chama o DJ Mesquita Que solta o beat finim Ó, ó, piquezinho Ó, ó, piquezinho Esse é o DJ Mesquita Embraza o baile todinho Ó, ó, piquezinho Ó, ó, piquezinho Esse é o DJ Mesquita Embraza o baile todinho Ó, ó, piquezinho Ó, ó, piquezinho Esse é o DJ Mesquita Embraza o baile todinho Alô meu mano MCMI do CL Ó, ó, piquezinho Esse é o DJ Mesquita Embraza o baile todinho Chegou o final de semana Nós já tá no piquezinho Convoquei o DJ Mesquita Pra brotar no bailezinho Chama aquela mina louca Embraza baile fumado bodim Chama o DJ Mesquita Que solta o beat finim Ó, ó, piquezinho Ó, ó, piquezinho Esse é o DJ Mesquita Embraza o baile todinho Ó, ó, piquezinho Ó, ó, piquezinho Esse é o DJ Mesquita Embraza o baile todinho Eu gosto, ela também gosta De fumar maconha Mas na frente dos outros Ela fica com vergonha Mas na minha casa Ela fica bem safada Dá um, dois no beck E fica bem danada Ela tá faltando aula Pra poder fazer um paint Ela tá faltando aula Pra poder fazer um paint Mais gente Mais gente Ela sentando na piroga Meio dia no sol quente Mais gente Mais gente Ela sentando na piroga Meio dia no sol quente Ampara de caô Quero soltar a chota Senta devagar Pra não se machucar Em cima da piroca Ela engravidou Ela engravidou E o filho não é só meu É cadizinho É cadizinho É cadizinho Outro Porque todo mundo Claro que não podia faltar essa Explodiu Mais de 20k E ele tem mesquita Fechadão Meio dia no sol Pachado 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 Simpática Alô DJ WS Dias Esse é o Pique Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Descendo Vai Descendo Vai Bola pro pai Salve aí pra favela do Bonfim Liberdade pro meu mano TG Tá ligado? Pro meu mano GG Liberdade pro meu mano TG Tá ligado? Pro meu mano GG Descendo Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Descendo Descendo Mãe Quis prender demais Sua filha Me virou um contorio sem filha Pra que foi maltratar a menina? Meu GG maior O Kevin creia Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Descendo Descendo Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Descendo Descendo Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Descendo Descendo Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Vai Novinha vai Descendo Descendo E assim o Piga Putaria não Para com MCCN Eu quero ver você sentar Quero ver você travando a piga Do DJ Mesquita Hoje tu vai se acabar na piga Do MCCN Hoje tu vai se acabar mulher Segura o beat Mesquita Segura o beat vai Oh Pode sentar Pode sentar Pode sentar Sentar Pode sentar Pode sentar Quero ver você sentar Quero ver você travando a piga Do DJ Mesquita Hoje tu vai se acabar na piga Do MCCN Hoje tu vai se acabar mulher Pode sentar Pode sentar Senta, senta na pica torta Senta na pica torta É hoje que tu vai ver Que meu pau é um meiota Senta na pica torta Senta na pica torta É hoje que tu vai ver Que meu pau é um meiota Quero ver você sentar Quero ver você travando a piga Do DJ Mesquita Hoje tu vai se acabar na piga Do MCCN Hoje tu vai se acabar mulher Segura o beat Mesquita Segura o beat vai Oh Pode sentar Pode sentar Pode sentar Senta Agora pode sentar Pode sentar Solta o pique Mesquita Vai Pode sentar Pode sentar Pode sentar Senta Agora pode sentar Pode sentar Vai Tchuga 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 Vamos de novo parceria fechada Com o MCCN MC Zango MC Deus Nesse pique No Paranão Brasil Piripaque de Dabaquira Pura atividade Hoje tu vai se acabar Comprar base Pra tu me sentar De maldade Não fica com vergonha Não piranha Fica à vontade Senta com vontade Pra picar dos três de maldade Foi sentar com vontade Pra picar dos três de maldade Caiu pra base Já era somou o pirocado de verdade Caiu pra base Os cria Tá na atividade Mandando salve aqui Pro meu mano Tom Ferretti Produções Pro meu mano Alisson me negou Se tamo juntão Se não tiver de maldade Se não tiver de maldade Ela nem olha pra você Entrei pra boca Agora eu tô de peça De melda Comendo várias peças E ela vai E vai demais Não me queria E agora Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Piscar xereca Quando o dragão Passa de melota Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Piscar xereca Quando o dragão Passa de melota Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Piscar xereca Quando o dragão Que eu te melota Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Piscar xereca Quando o dragão Passa de melota Aí um salve aí Pra rapaziada Do DDC Todo mundo aí Pro DDC Tamo juntão Só força Rapaziada Eu tô de peça De mel Tão comendo Várias Chega E ela vai Estar de ra Não me queria E agora Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Alô meu mano GG Moleque doido aí G.O.G Piscar xereca Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Piscar xereca Quando o dragão Piscar xereca Alô meu mano Bruno Meu mano William Meu mano Patrick Silva E esse é o pique Piscar xereca Quando o dragão Papel de melota Para virar buceta Só porque eu tô de pistola E J.E. também C.A.T.A.R.E. Quando o dragão Papel de melota Meu mano Amandinha Meu mano Rafael Salomão Ela viu o chapéu Um salve aí também pra galera Do palestra aí Do meu amigo Fidel Trajadão de PT Ela quer os faixapretos 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 Do N.V.A.T.A.R.E. Ela quer os faixapretos 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 Do N.V.A.R.E. Incendi o botão Me deu um trago Parado No bala Eu tava de copão Avistei uma nova Goçada Toda empinada Jogando botão Ela olhou pra minha cara Me viu de PT na mão Ficou toda excitada Com o tamanho do petão Eu vou passar sarrando nela Dando tapa no bubão Vou passar sarrando nela, dando tapa no bumbum Ela viu o chapeiro, traz adão de PT Ela quer os faixas pretos, faixas pretas Também queria agradecer aí meu mano Henrique da conexão capixaba Que tá sempre forçando minhas faixas no canal, fazendo eu crescer Ela quer os faixas pretos, faixas pretas do N.V. Ela quer os faixas pretos, faixas pretas do N.V. Sempre de cruzo na mão, porque o baile tá lazer Sempre de cruzo na mão, porque o baile é lazer Ela quer os faixas pretos, faixas pretas do N.V. Ela quer os faixas pretos, faixas pretas do N.V. Incendiou o botão e deu um trago parado O baile eu tava de copo Avistei uma nova gostosa toda empinada jogando o bumbum Ela olhou pra minha cara, me viu de PT na mão Mas aí, papo redão, desde já querendo agradecer o pessoal aí Que eu vi os 30 minutinhos até o final Porque é pique de putaria, DJ Mesquita do N.V. Representando Então, rapaziada, amanhã, brota lá, na Império Vai ter DJ Mesquita do N.V. No baile da Império Brota que brota 2019 é tudo nosso aí Queria agradecer também que tava patocindo aí o DJ Mesquita do N.V. Então, feita nóis Queria mandar um aloe também Obrigada por assistir Obrigada por assistir Obrigado.